Ultimamente eu só porto goodfending, ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente, salve pro meus fãs, eu amo minha gente Ultimamente eu só porto goodfending, ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente, salve pro meus fãs, eu amo minha gente